Com quem você veio se consultar hoje? Doutor Orélvis. Doutor Orélvis. Doutor Orélvis. Todos esses pacientes aguardavam o atendimento do mesmo médico. Mas afinal, quem é o doutor Orélvis? Olá, bom dia. Eu sou o doutor Orélvis. É um prazer conhecer vocês e que eu posso lhe ajudar. O doutor Orélvis Reyes tem 40 anos e é um médico cubano que veio para o Brasil com o programa Mais Médicos há um ano e oito meses. Desde que chegou no Espírito Santo, atende os pacientes aqui do posto de Itaquaraúm, na Serra. Sempre bem disposto e prestativo, o doutor cubano é muito querido pela população do bairro Itaquaraúm, na Serra. Normalmente ele é muito atencioso com os meus filhos. Adoro ele, adoro consultar ele com os meus filhos. Sei que o que eu estava sentindo, ele teve paciência de esperar eu falar para ele, porque muito médico não espera. Orélvis ama o trabalho como médico e tem 16 anos de profissão. A especialidade é em atendimento primário ao paciente. Acordo todo dia é que vou fazer bem para uma população que precisa do atendimento e que fique consciente com o meu atendimento. O maior desafio de atender no Brasil? A língua portuguesa, é claro. Tem melhorado muito a fala, mas ainda tem situações peculiares, né? Com as crianças, pacientes de idade e idade. O jeito de falar rendeu a ele um apelido. Para a dona Creuza, Orélvis é o médico gringo. Eu não sei falar mesmo o nome dele, eu chamo ele de gringo, eu sei o nome dele, falar o nome dele certo, sabe? Acho que é o doutor Elvis, né? Se o atendimento do médico cubano já faz dele um sucesso, quem trabalha com Orélvis reafirma o quanto ele é especial. Muito atencioso com os pacientes e com toda a nossa equipe de trabalho. O doutor Orélvis fica no Brasil por pouco tempo, já que o contrato de trabalho está acabando. Com ele embarcam na viagem de volta para casa, o carinho do povo da Serra e uma mala cheia de novas, inesquecíveis experiências. Outras coisas que vou levar no meu coração é o carinho da população, o que significou para a gente o trabalho aqui na equipe de saúde, que tem sido uma parceria muito boa. Comenta. Comenta. Comenta.